Nós realizamos uma contratação no final de 2018, uma contratação de serviço de nuvem bastante importante daquele momento, que inaugurou o uso de nuvem pelo governo. Essa contratação, na nossa opinião, até o momento, ela foi um sucesso, tivemos uma grande procura dos órgãos públicos por aderir a esse modelo, esse modelo já está chegando ao final, o seu volume de serviços a serem contratados já está exaurindo e, obviamente, que nós precisamos da continuidade, porque a nossa estratégia é cloud first, então nós queremos ir primeiro para a nuvem e evitar expandir de forma desestruturada os data centers do próprio governo. Então, sim, teremos novas contratações de nuvem num futuro bem próximo. O governo criou a infraestrutura de forma muito desestruturada, desorganizada, descondenada, talvez seja o termo, historicamente. Então, cada órgão de governo, cada ministério, cada agência tem o seu próprio data center. Isso nós conhecemos, nós somos da tecnologia, sabemos que isso é totalmente irracional. Primeiro que você gasta muito para montar um data center, tem um custo fixo de setup muito grande, você gasta muito na operação e você perde sinergia e poder de escala e mobilização, porque esses data centers não se comunicam. Hoje nós temos mais de 130 data centers espalhados entre os órgãos federais apenas. Nós classificamos esses data centers por nível de maturidade. Há um volume pequeno de data centers muito maduros, muito bem avaliados, que devem continuar e devem expandir os seus serviços. Como há na base da pirâmide, um volume considerável de data centers que nós consideramos com baixa maturidade. Ou seja, eles não têm as condições que nós entendemos essenciais para o governo hoje para suportar serviços de missão crítica. O que nós vamos fazer nessa estratégia é fazer um move desses data centers com menor maturidade para data centers com maior confiabilidade. Entre eles, a nuvem naturalmente vai ser objeto da recepção desses serviços, dados e sistemas.